Eu não vou inventar de novo, já sabem quem sou eu, tem esse nome esquisito, tem o sotaque esquisito, é tudo esquisito. O que eu preparei pra hoje? Foram duas pequenas partes. Vou fazer uma introdução muito rápida, espero que seja muito rápida sobre o Windows 8, algumas novidades. Quem aqui não instalou o Windows 8 ainda pra ver? Ok, pode. Tá sempre bem. Rapidamente, só pra todo mundo ficar lá, conhecer o Windows 8 e algumas novidades que o Windows 8 trazem. Depois, iria começar algum momento uma pequena aplicação, um método, pra nós termos uma ideia de como é que funciona, como é que o projeto tá mais ou menos estruturado, ficarem com uma ideia geral de como é que nós podemos desenvolver uma aplicação simples até onde conseguimos. Temos ali uma hora, vamos implementando algumas funcionalidades e vamos ver até onde vai. Tá bom? No final eu paro e mostro a aplicação funcionária no final. Então, rapidamente, tudo o que eu vou dizer aqui pode mudar. Não estamos na versão final ainda, ainda vamos prever pelo menos mais três etapas. Nós sabemos quando, dizem em outubro, por causa do natal e tal. Se vocês não vão sair do natal, muita gente vai comprar iPad. A melhor coisa é do natal. Mais um. Mais um. Mais um. E, portanto, algumas coisas que vocês vão fazer perguntas e eu vou dizer, isso não é possível. E é verdade hoje. Vamos lá ver. Outra coisa. Isso vai travar. Eu vou ter que reiniciar e vai travar porque é perto. Então, esses são os principais pontos que eu queria mencionar rapidamente. Temos uma nova experiência. Temos um novo conjunto de APIs que vamos falar um bocadinho sobre isso. Temos um ambiente de execução de aplicações bastante diferente do que estamos acostumados com aplicações da Microsoft. E vou falar um bocadinho sobre o Windows Store. Vai aparecer um bocadinho em marketing. E é. Vai ser. Vai ser. Patrocinadores. Pronto. Então, já perceberam que o Windows 8 é diferente. E foi feito a pensar em diferentes dispositivos. Uma hora eu vou usar um tablet. Uma hora eu vou usar um computador. Outra hora eu vou usar um portátil. Mas o que a Microsoft acredita é que daqui um, dois anos, um dispositivo que não tenha toque, ou seja, um ecrã que não tenha toque, está quebrado. Basicamente é isso. Todos os ecrãs vão ter toque. É o que a Microsoft acredita. Não sei se vocês acham. Conforme? Talvez. Talvez? É esquisito, porque não faz muito sentido portáteis, com toque, ainda não acostumem a ficar no braço e continuar trabalhando esse tipo de gráfico. Mas para tablets vai funcionar muito bem. E essa experiência inclui uma série de controlos padrão. Que nós vamos utilizar nas aplicações. São controlos muito parecidos com o que nós temos com Windows. Outros mais novos. Mas a ideia é que nós vamos utilizar diferentes linguagens para desenvolver as aplicações. Mas vamos utilizar o mesmo produto de APIs. A mesma base, por isso as aplicações vão ficar muito parecidas, quase idênticas. Em termos de layout, utilizador. Então, deixa eu só rapidamente fazer um produto do Windows 8. Esse é o menu iniciar. O novo menu iniciar para o Windows 8. Cada quadrado desse aqui, cada tile que eles chamam, é um programa diferente. Então nós podemos entrar aqui no Internet Explorer. E esse é o Internet Explorer. Não há janelas, não há botão para fechar, não há nada nisso. É uma experiência diferente. Então, todo o ecrã é da aplicação. A aplicação... Tem todo o ecrã escolhido para usar. Certo? Nada mais. Posso entrar aqui na aplicação para ver a previsão do tempo. Mas se vai ver o ponto, se não vai. Toda a aplicação ocupa o ecrã inteiro. Certo? Qual a aplicação que está a correr agora, qual que não está? Aquela que interessa para mim é a que eu estou vendo e ela ocupa o ecrã inteiro. Essa é a diferença. E é como funciona hoje em dia nos smartphones, é como funciona na maioria dos tablets. Essa é mais ou menos a experiência. Tem aqui uma outra aplicação. A aplicação da conferência com os vídeos e tudo. Lá está. As outras aplicações que estão a correr, se calhar até continuam a ocorrer, mas não interessa, interessa pelo que eu vou ver agora. Uma outra coisa interessante do user é a integração do sistema operativo com as aplicações. Então eu, por exemplo, quero pesquisar por alguma coisa e estou à procura, por exemplo, de alguma coisa relacionada com o assíncrono. Se calhar, olha, não encontrei nenhuma aplicação relacionada com esse tema. Mas se calhar, lá na internet, talvez tenha alguma coisa relacionada com isso. Então, eu numa pesquisa, mudei de aplicação e pronto, já fez a pesquisa e agora fez a pesquisa que eu queria aquela aplicação. Mas se calhar, numa outra aplicação, a mesma pesquisa vai me trazer outros resultados. E a ideia é que eu estou a navegar em diferentes aplicações, mas estou no contexto de pesquisa. Então o Windows está integrado com essas aplicações todas, ou melhor, se calhar ao contrário. As aplicações estão preparadas para receber esses sinais do Windows e mostrar um resultado qualquer. Passo? Nada de especial. Uma coisa também interessante do Windows, que também faz parte desses contratos que nós vamos ver nunca em nenhum, é a possibilidade de eu partilhar coisas, partilhar conteúdos pela aplicação. Então, entrei num link que eu gostei, achei que valia a pena partilhar isso com alguém. Então, vem cá e vou mandar um e-mail para o Davi, com aquele conteúdo. Então, o Davi vai ganhar um e-mail, olá, já está, porque eu gostei de tudo e partilhei. A ideia é que as aplicações não precisem implementar um botão para partilhar no Facebook, o botão para partilhar... Não. A aplicação implementa um contrato para dizer, eu sei partilhar conteúdos. E depois, quem souber receber esse conteúdo, olha, vai receber. Então, tenho certeza que eu vou ter uma aplicação capaz de receber conteúdos para tudo. Certo? E esses conteúdos que nós falamos de partilhar, não é bem só partilhar. Essa é a única forma em que uma aplicação consegue comunicar com outra, no método. Nesse tipo de aplicação. Então, imagina que eu quero agarrar um conteúdo qualquer e transformar em PDF. Eu vou ler perfeitamente. Carregar no chat e enviar para uma aplicação que consegue receber aquele conteúdo e transformar em PDF. Ou transformar no Zip. Então, não existe comunicação já entre as aplicações, por isso eu tenho esse intermediário, vamos dizer assim, que consegue agarrar um conteúdo de uma aplicação e enviar para outra que é capaz de receber. Tudo bem? Sim? A parte mais importante do Windows 8 é essa base que eles criaram para que nós pudéssemos utilizar diferentes linguagens e pudéssemos correr as nossas aplicações com esse conjunto de características que eles definiram. Então, basicamente, nós temos as aplicações desktop continuam a funcionar. O Windows 8 é um Windows 7 com mais coisas. Certo? Então, as aplicações que nós tínhamos continuam a funcionar. Quem trabalha com a WPF aqui? Windows 4 e WPF. Tudo bem, tá bom? Então, continua. Nada de nada especial. Vamos continuar com as aplicações. O que eu fazia antes, continua igual. E eu aqui, não mostrei ainda, mas posso mostrar. Tenho a minha área de trabalho, se quiser. Não estou no ambiente método. Posso escolher as aplicações que eu quiser, do jeito que eu fazia, instalar. Fazer quando eu estou no Windows 7. Quando eu quiser voltar para aqueles ambientes diferentes. Estou lá no meu número inicial. Já é o ambiente método com outro tipo de aplicações. Certo? Então, são dois tipos de aplicações diferentes agora. Depois, temos as tais APIs. E as nossas aplicações método vão utilizar sempre essas APIs. Eu sempre vou aceder hardware, vou aceder qualquer recurso do seu operativo. Tem que passar por essas APIs que a Microsoft utilizou para nós. Então, nós não vamos mais chamar aquelas APIs do Windows. Podemos. A ideia é nós utilizarmos sempre isso. Porque as nossas aplicações vão funcionar em uma caixa de chave. O objetivo é que você consiga ir na loja da Microsoft. Agarrar uma aplicação instalada. E ela não interfere com nada. Quando você não gostar, você tira e desinstala. Ela não depender de nada. Então, você conseguir instalar a aplicação e ela vai funcionar. Porque ela não tem nenhuma dependência. Ah, é preciso que tenha o SQL Server 2008 na máquina. Não. A aplicação vem e ela tem que ser autossuficiente. Ela tem que ter tudo que ela precisa para correr. Naquele pacote. Certo? Então. Tudo que nós quisermos fazer, vamos passar por essas atividades. Podemos escolher a linguagem e gostarmos mais? Tem matos de HTML e JavaScript? Sim? Está certo? Sim? Também, Bruno? Sim. Ok. É... Podemos desenvolver esse chave? Podemos desenvolver sem mais mais? Não sei se... Se alguém aqui sem mais mais? Não? Um? Por agosto? É? Qualquer uma dessas linguagens está a falar com essas APIs na mesma. Certo? Já não é muito importante a linguagem que nós estamos escolhendo. Vão existir sempre diferenças itas línguas de performance em alguns casos, ou seja, Algumas vezes o C-chave vai ser um período mais grande que o JavaScript e vice-versa. É normal. Né? Mas são... Normalmente são diferenças que nós percebemos, tá bom? É... Então, nossas aplicações métricas correm aqui nesse contexto. Toda vez que nós quisermos esse recurso, sistema operativo, hardware, qualquer coisa, vamos passar por essas atividades. Elas são assíntomas e uma característica do Windows 8. Eles querem que as aplicações funcionem rápido que o utilizador tenha lá o tablet, faça o toque e a aplicação vai, obedece, né? O objetivo é obedece o que o utilizador quer. Ele carregou no botão, aquilo funciona e faz aquilo que nós queremos sendo elemente. É o objetivo. Então, eles colocaram as APIs... Eles pegaram as APIs, todas aquelas que demoravam mais de 50 milissegundos. É isso? 50 milissegundos? Every Game. Qualquer que demorasse qualquer coisinha, eu acho que é 50 milissegundos. Eles, qualquer tipo, é assim pra manifestar. Então, o objetivo é sempre deixar o ecrã do time todo a dar resposta, né? Permitir que ele faça alguma coisa ou se arrepende de sair da aplicação. A linguagem que nós vamos utilizar vai falar com essas APIs de uma forma bastante natural. Nós... Quem aqui já precisou, por exemplo, aceder a uma webcam ou uma porta serial no Instagram? Se calhar. Se calhar. Gostaram da experiência? Não? Não. Se calhar, por exemplo, pra aceder a uma webcam, utilizaram um código mais ou menos assim. Não sei se parece com isso. Platform Involk, DLL, não sei o que, import e tal. É, temos que fazer. Temos que arranjar uma forma de avisar como é que nós chegamos às APIs todas. E isso é assim que nós temos hoje em C Sharp, normal. Parar-se dessa vez no Windows 8, seria mais ou menos assim. Então, olhem lá pra esse código. Os caras estão na frente de vocês, né? Olhem lá pra esse código. Tem classificação que vocês não conhecem, é verdade. Tem uma palavra ou outra esquisita. Mas é C Sharp. Assim. Ah, tá bem. Câmera Capture UI. Tem qualquer coisa relacionada com câmera. Ah, aspectos. Ah, é proporção. Tá bem. É fácil, né? Vocês já sabem. Vocês que podiam não saber escrever, mas agora que já viam esse código, já sabem o que ele tá fazendo. É só olhar. Certo? Essa é a experiência que eles estão a tentar, que as APIs têm, o que é. Parece que é C Sharp. Então, aquela classe Camera Capture UI, não é do C Sharp. Não existe uma classe Camera Capture UI no C Sharp. É uma classe Domingos RT. Nós é que temos a chamar através do C Sharp. Só que nem percebemos que aquilo é uma API. Pra nós, é uma classe síntoma de C Sharp. Cada um é um espesso qualquer. Certo? Funciona tudo assim. As APIs são todas assíntomas. Vocês vão perceber que elas terminam sempre com esse A5. Para utilizarmos essas APIs assim, o .NET 4.5 introduz essa nova palavrinha await, que nós vamos usar algumas vezes aqui nas restrições, que é pra facilitar a nossa vida. Ao invés de nós termos que passar uma função callback, pra quando ele terminar de executar, chamar nossa função e nós continuarmos com o nosso trabalho. Deixa o computador fazer isso pra nós. Essa palavrinha faz isso acontecer. Então... Tiraram uma foto desse código? Sim? Esse é o mesmo código que em JavaScript. Não. É um bocado diferente, se calhar. Não estamos acostumados com essas funções, com as APIs. Mas é o mesmo jeito. Certo? Estamos a falar com Windows Hantar. Estamos a chamar a mesma classe. Estamos a instanciar objetos daquela API. É igual. Percebem a diferença? Não, não, não... É JavaScript. O outro é a C-Chart. Não parece que estamos a fazer em mesma etapa. Esse mais e mais também é muito parecido. Tudo bem? Vamos só ver um bocadinho, então, como é que é essa experiência com a câmera, por exemplo. Então aqui tem uma aplicação muito, muito simples em C-Chart. Quem já não faz hardware? Não tem a ver. Isso aqui é uma imagem. XM do XAML, do XM, né? Então aborda. Tem um botão que vocês não filmam a ver. Tem um botão aqui embaixo. Acreditem em mim. Tá escrito em tirar foto. Tem um botão aqui embaixo. Ok? Eu vou carregar no tirar foto. E ele... Ele não faz nada, né? Eu não programei esse botão ainda. É... Mas tudo bem. Vamos lá programar esse botão. E... Eu já tenho o código todo ali no slide. Aquele mesmo código que nós vimos ali no slide. Tá cá. Só pro comentário. E reconhecem isso, não. Certo? Mas pessoal... Então... Nesse momento aqui, quando chegarmos nessa linha, nós temos a chamada e a questão por aqui. Que é daquela... Daquela... Daquela API da... E a nossa função, O nosso método aqui, Terminou. Basicamente terminou. E volto a executar quando aquele ecrã... Quando eu tirar a foto. Quando eu cancelar aquele ecrã. Ou seja... Depende agora da ação do utilizador. Certo? Então... Vou aqui colocar um breakpoint. E vamos lá executar isso. Vou me encarar no tira a foto lá embaixo. Ok? Ok. Vai tentar capturar a foto. Calitário executar a API. Epa! Não gostou. Né? O que aconteceu? É lá aquela história, né? Nossas aplicações precisam declarar o que elas vão fazer. Nós precisamos sempre dizer. Eu preciso fazer isso. Eu uso esse recurso. Você deixa utilizar esse recurso. E... A aplicação funciona só depois que você... Você tem que dizer o que você precisa. E o utilizador tem que autorizar o seu uso entre recurso. Basicamente é isso. Certo? Então... Ele não gostou que eu utilize a câmera. Porque eu não estou a dizer que eu preciso da câmera. Basicamente é isso. Vamos lá. Voltar ao projeto. E nós já vamos navegar um bocado mais nessas estruturas. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui. É esse o cheiro bonito. Que é o Application Manifest. Então é aqui que nós declaramos tudo aquilo que a nossa aplicação usa. Eu preciso de câmera. Eu preciso de internet. Eu preciso de rede privada. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E eu também posso dizer. Eu faço, né? Eu sei receber a informação que alguém partilha comigo. Eu sei partilhar a informação. Nós podemos definir tudo aquilo que nós sabemos fazer aqui. Então, nesse manifesto que nós temos aqui. As nossas capabilities. E aqui nós podemos ver o que é que nós usamos. O padrão. Cada vez que nós criamos um projeto. Ele assume que você vai usar a internet. Para trazer dados. Vocês vão perceber que as aplicações métricas foram feitas. A pensar que os dados não estão cá no computador. Em algum lugar. A cláudia. Né? Tudo da cláudia dela. É. A ideia é essa. Os dados vão vir de algum sitio. Nós vamos chamar um serviço. Vamos chamar algo que não está cá nesse computador. Se calhar está no computador de algum lado. Mas não está nesse computador aqui. Então. Ele sempre tenta, né? Tudo daqui. Tudo daqui. E eu preciso aqui então. A dizer que eu quero usar a... Olha aqui. Ok. Vamos lá então. Por isso. Agora ele já deve mostrar. Normal. E aqui. Estou a chamar um API do seu operativo. Ele vai buscar. Esse aqui que eu estou a ver agora. É o ecrã que já faz parte da aplicação a mais. Eu chamei a API. A API está explicado. Está mostrando os aqui. Não está. A primeira vez que a aplicação corre. Ele está pedindo autorização para usar a câmera. Faz sentido? É só a primeira vez? A primeira vez. Desde que você instalou a aplicação. Se eu desinstalar, instalar de novo. Ele vai ficar de novo. Então. Permite isso. Eu tenho que usar a câmera. Está lá funcionar. Vou tirar aqui. Uma foto do telefone. Muito bom. Posso ajustar ali a foto e tudo mais. Agora eu tirei a foto. Vou continuar. Perceberam que apesar de eu estar chamando uma API assim por exemplo. Deveria chamar um callback quando terminou. Para mim o programador. É transparente. Parece que eu estou a executar aqui. A gente pode fazer os procedimentos. Linear. Então. O ficheiro da imagem veio lá. Ele já tem. Eu já consegui. E atribui a foto lá para aquele meu cliente. Do meu cliente. Só isso. É assim em C Sharp. É assim em JavaScript. É assim em C++. Perguntas? Ainda não. Ok? Tipicamente. As aplicações virão da Windows Store. Uma loja. Aplicações gratuitas. Aplicações pagas. Como nós temos hoje no Android. No iPhone. Nessas coisas todas. Aplicações. Instalamos a aplicação. Ela vem. Lá está na cloud. É instalada num sítio único do computador. É instalado no computador. Mas depois ele é registrado por cada utilizador. Então. Apesar da aplicação ser instalada no computador. Cada utilizador depois tem que dizer. Eu quero essa aplicação. Eu quero essa aplicação. O primeiro. Tem que fazer o download da aplicação toda. Normal. Os próximos. A aplicação já está lá. É só uma questão de fazer um registro. Né? Para dizer. Olha. Esse produto. Como eu vou utilizar. Essa aplicação. Existem exceções. Se vocês quiserem aplicações. Metam na vossa empresa. Existem mecanismos. Depois. Para nós conseguirmos instalar aplicações. Sem dependência da Windows Store. Hoje em dia. É um bocado complicado. Tem uma série de exigências. Certificadas digitais. A máquina tem que ficar na domínio. Tem uma série de características. Que as máquinas tem que ter. Hoje em dia. Pode ser que isso melhore um pouco mais fácil. Né? Mas a Microsoft já disse que. O objetivo é que. Uma empresa consiga. Por exemplo. Através daquele system center. Dizer. Olha. Eu quero fazer o deployment. Dessa aplicação metro. Parece que todos os torres. Nessa rede aqui. E parece que vai ser possível fazer isso. Sem passar por essa loja. Nossa senhora. Então. Através do manifest. Como eu mostrei agora. Nós podemos definir. Tudo aquilo que nós usamos. Tudo aquilo que nós sabemos fazer. Então. Eu posso dizer. Por exemplo. No manifest. Eu sei abrir cheiro stock. Eu sei abrir cheiro xml. Então. É como se fosse aquilo que nós fazemos hoje. No documento. Em outras linguagens. No desktop. Que é associar uma extensão de cheiro. A nossa aplicação. Aqui no metro é igual. Só que nós fazemos aquilo no manifesto. E quando a nossa aplicação executa a primeira vez. Ele faz aquele registro. É. Depois. Não há. Acho que já vou ler isso. Não há comunicação direta entre uma aplicação. Eu não posso simplesmente abrir uma porta. E ficar ouvindo aquela porta. Numa aplicação metro. E ter as duas aplicações a falar em uma outra. Não existe isso. A única forma. A única forma. Possível. De duas aplicações comunitárias. Seria através de ficheiros. As aplicações poderiam. Por exemplo. Pedir permissão. Para gravar ficheiros. Nos documentos. Né. No MyDocuments. No utilizador. Então. Uma aplicação. Poderia gravar no ficheiro. E a outra aplicação. Poderia procurar por esse ficheiro. E o ficheiro. É uma forma. Hoje em dia. De se comunicar. Fora isso. Não há outra forma. No mesmo computador. Duas aplicações que metam. Não falam uma com a outra. Tudo bem? É como o Windows Phone. Claro que nós podemos chamar um serviço. E a outra aplicação. Também chamar o mesmo serviço. Usarem qualquer coisa. Ou usarem o computador de uma mesma rede. Isso é possível. A ideia é. No mesmo computador. Ninguém fala com ninguém. A não ser através daqueles contratos. Lá do. Partilha. Né. O chefe. Então. Basicamente. A comunicação. É só através dos contratos. E nós. Cada aplicação. Vai decidir. Os seus operativos. As aplicas. Todas diferentes. Através. De umas coisas. Chamadas. Brokers. Que são. Utilitários. Que fazem. A ligação. Entre nossa aplicação. E. Mais uma. Uma. Característica. Das aplicações. Metro. Né. Perceberem que é um tipo. É uma aplicação. Diferente. Certo. Não tem nada a ver com a aplicação. Que nós. Costumamos. Desenvolver. Se calhar. Nem todas as aplicações. Que vocês desenvolvem. Servem. Devem ser metro. Provavelmente. Muitas. Não vão ser. Não faz sentido. Ser metro. Muitas aplicações metro. Não fazem sentido. Não fazem sentido. Em desktop. Ou pelo menos. Não teriam a mesma experiência. Mas. Normalmente. O contrário. É. Mais verdade. Muitas aplicações. Que nós temos hoje. Em WPF. Em Windows Forms. Nem todas. Vão. Fazer sentido. Nem em metro. Tipicamente. Eu tenho. Uma aplicação. A correr. Por vez. Um metro. Então. É como. No telefone. É como. Nos tablets. A aplicação. Que está a correr. É aquela. Que eu estou a ler. O Windows. Está a dar atenção. Para aquela aplicação. A mandar ciclos. Para lá. E ela está a correr. Está a processar. Está a mostrar o vídeo. E as outras. Estão a dormir. Estão. Estão a consumir bateria. Estão a consumir processador. Estão a dormir. Estão a esperar que você entre. Sai de uma aplicação. Entra na outra. O que acontece? Aquela que você estava antes. Vai a dormir. E a outra. É ativada. Basicamente isso. Certo? Por que eles fazem isso? Para dificuldades da nossa vida. Não. Para cronizar bateria. Para cronizar processamento. Eles estão a pensar. Eles querem concorrer com uma pele. Vamos ser francos. Eles querem. Ter um sistema operativo. Que funcione bem com tablets. Que economize bateria. Que funcione em arco. Por isso. Eles tiveram que. Fazer um novo tipo de aplicação. Tem esse conjunto de características. Para cronizar bateria. Para cronizar. Para cronizar. Então. Essa aplicação. Espetacular. Tem aqui. Um timer. É? Timer. Difícil. E esse timer. A cada um segundo. Vai escrever. Um, dois, três, quatro. Só isso. Ele vai escrever. Tem um botão. Ele altera o conteúdo do botão. Vai dar. Então. Vou correr na aplicação. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou contar. Oito. Nove. Essa é a aplicação. Dez. Doze. Se calhar. Opa. Suspenso. Repararam que. O estado ali. Da aplicação. Estão a ver aqui não? Então. Basicamente. Cada vez que você sai de uma aplicação. Ele dá dez segundos para você se arrepender. É isso. Em dez segundos. Se você não voltar na aplicação. Em dez segundos. Ok. Já vi que você não vai ficar na aplicação. Dez. Pausa. Não. A aplicação continua do jeito que está. As variáveis continuam com os valores que estavam lá. Está em pausa. Está limita. Literalmente. Não. A aplicação não recebe ciclos. Portanto. Não concessa nada. O timer parou. De executar. O foro que eu estava a fazer. Parou. Está tudo em pausa. Certo? E agora. O que pode acontecer? Eu posso. Reparar a aplicação. Essa hora a gente devia estar em cinquenta. Se calhar. Quarenta. Volta para a aplicação. Dezesseis. E você verá que ele ficou em pausa. Mesmo. Pergunta. O que significa que eu não fosse a fazer a tablet para ver o Facebook enquanto uma aplicação que vai achar alguém integral? Depende. Tipicamente. Sim. Se você não fizer nada. Se você só programar a sua aplicação. Sem preparar para esse tipo de evento. Para essas suspensões. Sim. Sai da aplicação. Já não tem Facebook. Já não tem AME. Já não tem nada. Isso depois. Outras formas de nós conseguirmos ganhar alguns segundos de processamento em tarefas em background. Para conseguir executar algumas coisas. Então, por exemplo. A aplicação do email. Se eu estou a ver o email, ela está sempre sincronizada para funcionar bem. Se eu saio do email, de vez em quando a cada quinze segundos, ele ganha dois segundinhos ali para processar alguma coisa. e aqueles dois segundos é o tempo que ele tem para ver o seu email, voltar e mostrar alguma coisa diferente. Então, é preciso programar uma tarefa em background para conseguir fazer alguma coisa. Deixe isso como positivo ou negativo? Eu mesmo com péssimo. Depende do que é trabalhoso. Depende do que é trabalhoso. Mas também não vais montar um cliente com torrentes para funcionar num tablet. Como vem dizer que existem algumas exceções, como por exemplo, para áudio. Se está a ouvir a música, sai da aplicação, a música não pode parar. Então, no caso do áudio, ele continua. No caso do vídeo, não. Vai parar o vídeo. O senhor não está ouvindo o vídeo? Vai que eu quero. Mas sim, é muito mais trabalhoso do que fazia dois anos antes. Mas a ideia é essa. Sair da aplicação, congela-se tudo. Só me interessa aquilo que eu estou a ver agora. Então, só me interessa. Tá bom? Há assinados que sim. Não tem problema. Você acha que eu vejo que seria implementar qualquer um servidor? Claro. Até tipo... É verdade, é verdade. Imagina fazer um Skype. Não é fácil. Imagina, o próprio message está funcionando aqui. É um conjunto de coisas. São notificações que vem da cloud para avisar que novas mensagens chegaram. É a cada 15 segundos ele ir lá olhar para ver se aconteceu mais alguma coisa. É um conjunto de tarefas a acontecer em diferentes partes do tempo, para tentar fazer de conta que a aplicação está sempre correta. Quando ela não está, ela vai dando algumas pausas pelo caminho. Mas é um tipo de aplicação não. Não há... Se calhar é uma aplicação que precisa processar muita coisa. Ou não é metro. Ou não é metro. E é um Windows Service. Ou é um Windows Forms ao lado metro. Ou o processamento não é igual. Processa. E eu continuo a aplicação metro. Por abrir ou não. E quando esse processamento acabar eu recebo uma notificação, uma push notification. dizer, olha, cá está o resultado, depois diminui um ou dois. E aí a aplicação acorda para fazer alguma coisa que ele está aqui. E aí? 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 A única questão é... A forma da comunicação não é assustador de comenar. Eu não posso, por exemplo... Queria cláudia voltar pro Windows Service. Eu não posso falar diretamente pro Windows Service. Não? De contrato? Não. O contrato só funciona em aplicações metro. Portanto, uma aplicação metro fala com outra. O Windows Service não conhece o contrato. O Windows Service conhece e só tem isso no Windows normal. Então, a única forma de eu realmente comunicar hoje em dia no Windows Service seria aquela a história do ficheiro. Eu gravo o ficheiro no documento folder e o InnoServe está olhando a cada um segundo para o documento folder e percebe o ficheiro que chegou ali em casa de uma coisa. Ou vai estar, os dois estão olhando para uma coisa naquela aula, no serviço e vão publicar através disso. Era a única coisa. Se você quiser um funcionamento mesmo pesado, ou não é metro, ou só o processo enquanto o computador está a ver. O que você está a ver, pode usar essa pila à vontade, pode fazer o que você está a ver. Então, se quer um metro, não serve que o InnoServe está a ver, não é? Isso não é, de certeza. Tudo bem, mais perguntas? É fácil. Não? Ok. Ideia boa. Muito parecido. Nós temos um pouquinho de exceção para sebrar problemas de guardar. Escorre o requerente que o computador está a ver, mas a história pode estar estourada. Exatamente. Mas temos que ser nós a dizer isso. Só uma observação aqui interessante, que é, reparem aqui, por exemplo, que a nossa história está suspensa, essa está suspensa, só as aplicações métricas ficam suspensas, como é natural. Não, significa que não estou restaurada, também não estou a funcionar, não estou a fazer nenhum trabalho. Só uma coisa que eu não preciso, se as aplicações estão suspensas, como é que se está a ver aqui na tablet, por que é que se não tiveram uma versão desses poderais, como se está a ver a botinha? Porque eles tiveram que manter a compatibilidade com o InnoServe. Mas há uma hipótese, tipo, os tablets não têm essa compatibilidade? Até agora, oficialmente, não há nada... Quer dizer, é assim, não é? Os rumores, a conversa de corredor que nós ouvimos é, os tablets já, só terão métricas, não terão a parte do Windows 7, mas ninguém confirmou nós nisso. Porque eles têm uma frase muito que você encorre que é, o Windows 8 corre tudo do Windows 7. Se o Windows 8 corre tudo do Windows 7, é porque eles fizeram, alguém pode interpretar, é porque eles fizeram uma versão do Windows em árvore, o Windows todo, não é? Eu acho que não. Eu acho que a tablet não fica a partir de uma vez que a gente está a ver, e essa corre nem árvore. Quantos equipamentos vão ter só a parte do Windows? E aí, a tablet, a gente está a ver, e aí não tem o processo de contener a 6. Só uma última questão, porque é a seguinte, o que pode acontecer aqui? Duas coisas, eu posso voltar na aplicação e a aplicação acorda do jeito que ela é em alta, ou seja, passaram 10 segundos, ela dormiu, eu voltei para a aplicação, ela acordou, e continua a partir daí, é normal. Então, vocês viram eu fazer agora, como eu acabo começando os segundos. A segunda coisa que pode acontecer, a única coisa que ela está consumindo nesse momento é a memória, está consumindo a memória. Enquanto não precisar dessa memória, fica lá, não há problema nenhum. Abrir 25 Visuals Studios e Office e não sei o que, precisei de memória. O que o Windows vai fazer? Vai matar a aplicação, e vai matar, mesmo sem avisar ninguém, a aplicação morre e acabou. Então, basicamente, o que nós temos que saber é o seguinte, quando a nossa aplicação for suspensa, assumimos o pior. Se calhar a aplicação vai morrer. Então, nós temos que fazer a finalização toda, gravar os estados, chamar os serviços, temos que chamar, ou seja, se minha aplicação for suspensa, a peça é o pior, eu vou morrer. Então, deixa eu gravar as coisas todas antes que isso aconteça. Tudo bem? Pré-suspensão. Antes da aplicação ser suspensa, ele espalha o tempo, suspende, e você tem 5 segundos para fazer alguma coisa. 5 segundos. Se em 5 segundos você não fizer nada, você morre não é mesmo. Mas, tá, é pela filosofia de ser uma aplicação que responde rápido. O utilizador falou fechado, é fechado. Obedece ao utilizador. É isso. Tudo bem? Por fim, a parte da Windows Store é uma oportunidade interessante, né? Podemos publicar, qualquer pessoa pode publicar aplicações na Windows Store. Não precisa ser uma empresa de nada. Criamos a conta, publicamos. É uma oportunidade interessante, tem um mercado, parece promissor, né? Tem muitos, muitos... A minha mãe, se calhar, vai comprar aplicações. Se calhar. No Windows, tá lá no Windows, olha, clicou, catando crédito, olha, passa. Quem sabe? Então, é um mercado que é maior do que os outros produtos, como os produtos. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E, agora, nesse momento, as aplicações que entram na Store só entram por convites, e só entram por mesmo vez por vez. Se vocês quiserem chatear esse senhor, o Thiago, ele pediu para colocar a minha mãe aqui para que vocês possam chatear. Se vocês acham que tem uma aplicação a sério, falem com ele, por quê? Na próxima versão do Windows, pode vir já pré-instalado, já pode vir na Store. Então, ou seja, o Windows nem foi lançado, e a sua aplicação já está lá. Se todo mundo quiser dar um olho na próxima versão do Windows, vai ter essa aplicação lá também na Store. Tudo bem? Em maio e junho, é isso. Maio e junho, vai ter esse Quiet Labs, em que eles vão analisar uma função de aplicações, vão aprovar algumas. Já existe uma aplicação dos portugueses que está nos finalmentes, e, portanto, podem ter mais. Agora, queria começar uma série de demonstrações, vou comparar um bocado com os slides, que é tentar desenvolver uma aplicaçãozinha ameaça. Quem aqui conhece a revista programada? Pronto. Eu tentei fazer aqui uma aplicaçãozinha para a revista programada, para tentar mostrar as edições da revista, e conseguir navegar um bocado, fazer uma experiência diferente, parecida com o que nós temos no site, mas na aplicação métrica. Era mais ou menos o que eu queria tentar fazer aqui. Alguns recursos, mostrar as imagens, mostrar o navegar um bocadinho. Então, vamos lá ver se até onde conseguimos ir. Eu já gastei quase. Vou aqui no meu visual estúdio. E temos 100 perguntas. Então, reparem aqui que nós temos no visual estúdio. Quem é que você não pensa aqui? Não conhece? Deve ter essa cara para as coisas todas, certo? Então, é? Temos aqui uma série de templates. Podemos usar se fizermos. A aplicação, que é o blank application, não é nem blank, tem uma série de coisas ali dentro. Temos um template que seja mesmo vazio, como a Microsoft não faz isso nunca. O template mais utilizado, normalmente, é o bit. Tem uma série de encrenadas já prontas. A maioria das aplicações métricas seguem mais ou menos esse princípio. Nós temos um, entre a principal, com as informações agrupadas. Depois podemos entrar no detalhe dos grupos. Depois podemos entrar no detalhe de cada item desse grupo. E é isso, mais ou menos, que eu vou seguir. Mas cada template mostra a aplicação de uma forma diferente. Vou criar aqui, então, por exemplo, a revista programar. E vou só exemplar a aplicação mais alta, do jeito que tem três exemplos que está. Só para ver o que eu peço. Então, reparem. Já metade da aplicação está feita. Parece interessante, né? Já tem grupos, diferentes grupos. Já tem alguns itens ali de exemplo. Vocês perceberam já que as aplicações do Metro são mesmo para tablets, né? Nós ficarmos ali com a mão, com o pão dele. Uma coisa também característica das aplicações do Metro. Esse conceito de grupos, isso é uma coisa que não é natural ainda, mas os utilizadores vão acostumar. É você olhar para um grupo e falar eu quero entrar nesse grupo, quero ver coisas nesse grupo. que é clicar mesmo no título do grupo. E poder ver o que esse grupo tem. Então, aqui são itens, certo? Então, imaginem agora, vamos usar a imaginação, isso que sejam, por exemplo, os anos, né? Revistas do ano 2012, 2011, 2010, por aí. Cada item é uma revista diferente, é uma edição diferente. Mas aqui eu posso entrar só nas revistas de 2011, por exemplo, certo? E aqui eu estou a ver detalhes desse grupo, dos grupos de 2011, e detalhes de cada item daquele grupo. Tanto no ecrã principal, quanto no ecrã, naquele ecrã do grupo, posso mesmo ver detalhes do grupo. Perdão, detalhes do item. Fica esse item e item. Basicamente é isso, certo? Isso vale para qualquer imagem, para esse template está disponível também, em JavaScript, e também está disponível em sematórias. Ok. Vamos lá, para o nosso template, analisar um bocadinho. Então, o que é que nós temos aqui? e eu tenho um bocadinho. Vamos. Excelente. Portanto. Referências. Falou duas, um pouquinho. Não sei se eu referi isso, mas o Metro é um outro .NET Framework, ou seja, não é o .NET Framework normal que nós estamos acostumados, é uma versão especial do .NET Framework para o Metro. É um subunuto. É como o .NET Framework, por exemplo. É como o Windows Phone. É um conjunto de bibliotecas feitas específicas para o Metro. Aqui eu tenho uma série de imagens, que são as imagens que vocês viram lá naqueles pontos cinzentos, cinza escuro e tal, que são imagens, nós podemos trocar aquelas imagens, o que podemos substituir. Tem uma série de logotipos aqui que servem para isso aqui. Nós corremos a aplicação, ela foi instalada e ela tem esse logotipo aqui, bonito. Assim, certo? Posso correr a aplicação. Já está. Aquilo que vocês viram, esse relógio que aparece logo no início, isso é automaticamente, feito pelo Metro, ou seja, é uma splash screen da nossa aplicação. Nós só dizemos qual é a imagem e qual é a cor de fundo e faz isso para nós. Nós temos 15 segundos para mostrar qual é a cor de fundo e a cor de fundo. É outro princípio. Então, ele mostra aquela splash screen, você tem 15 segundos para buscar os dados onde você quiser buscar, fazendo, se em 15 segundos você não mostrar o ecrão do computador, a aplicação corre. Vocês viram que eles são bastante rígidos. Eles querem, o que eles chamam é o Fast and Fluid. É isso que eles querem. Existe um truque, depois vocês podem explicar que é o Extended Splash Screen. É um truque que algumas aplicações usam, por exemplo, essa daqui da... da OID. Quando nós entramos nessa aplicação, ela já mostra logo um formulário. Só que esse formulário tem uma barra de progresso. Como nós mostramos um formulário, o Windows fala. A questão está correndo. Só que nós estamos lá a trabalhar e o utilizador se calhar vai demorar 30 segundos para ver alguma coisa. então não devemos usar... É possível. Ok. Vamos lá. Temos aqui uma série de classes para ajudarmos. Todas as classes, todos os itens que nós inserimos no projeto, normalmente, vou herdar alguma das classes. São conversores de dados, de boleiro, para visibilidade. Coisas que nós costumamos usar, os helpers, que ele já coloca cá. se nós quisermos modificar, podemos. Pronto. É mais ou menos isso. Depois, temos aqui a parte principal, a aplicação e aquelas páginas todas. Uma página que representa os grupos todos. Essa é a página inicial da aplicação. Uma página para cada item que nós estamos a ver aqui e uma página para ver o detalhe de cada um dos grupos. São só páginas que ele queria para nós, cada um com os controlos. aqui tem lá o nosso manifesto. O temporary key é para o deployment. É a mesma coisa que nós usamos no click once. É um certificado que nós conseguimos do deployment. Tem horário, só que nós conseguimos testar durante o desenvolvimento. Corrente da aplicação mais uma vez. Então, é credencial, certo? Entrei no grupo, saí no grupo, entrei no item. E agora, nesse item, repara que tem aqui uma coisa engraçada. Isso é um controle específico do letro chamado flip view. Esse flip view permite receber uma lista de data source, fazer o data binding, e agora nós podemos navegar entre os itens e ele só está a trocar qual é o item aqui. No fundo, esse controle está ligado a uma lista, um in-number ou alguma coisa, e nós estamos só a usar o controle para navegar no ad-clube. Então, o máximo é isso. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer nessa aplicação vai ser entrar aqui no meu manifesto e configurar algumas coisas. Então, eu posso configurar aqui o nome da minha aplicação, afinal vai chamar revista programar com o espaço, o nome do programa com o computador veja, o enterpoint, a classe que ele vai executar é essa, continua, a descrição, vai ser a aplicação da revista programar, aqui eu poderia definir quais são as orientações que eu suporto aqui na aplicação suporta ou não, vou deixar como está, não há problema. Aqui poderia dizer qual é o logotipo que ele vai utilizar para aquela tile, vocês viram, aquela estrela branca, é o padrão. Aqui poderia utilizar um logotipo um bocado maior, vocês repararam aqui algumas aplicações, a descrição aqui, algumas aplicações tem maior e menor, isso, eu posso, o computador pode escolher se ele quer menor ou maior, então, depende de você implementar isso. Você é obrigado a implementar o pequeno, o grande, se você achar, se você quiser. Basicamente, em termos de imagem, em termos em termos de imagem desde estes tiles, principalmente em nível destes tiles, o que é? Você pode tratar as resoluções que você quiser, mas o que a Microsoft recomenda é que você utilize um com 100%, e que a resolução de 100% para eles é essa que eu estou utilizando aqui, que é o 0.24, depois, uma de 140%, e uma de 120%. Então, existe um truque que nós colocamos num final do nome da imagem, 740%, 780%, e ele automaticamente escolhe a imagem de acordo com o nome. Então, nós colocamos um sufixo no nome da imagem e ele troca de acordo com a resolução. Então, podemos fazer as imagens para todas as... Não, podemos fazer as coisas para todas, mas, quimicamente, só para essas três, e ele tem coisa justa, e o que nessa no fim, ele sempre está vendo. Ele vai escolher a imagem melhor para aquela resolução, ou seja, ele vai pegar aquela que ele consegue diminuir, para tentar não aumentar a imagem. mais coisas. Depois, tem aqui a imagem que ele vai utilizar para o splash stream, que é aquela... aquela imagem do relógio, normal. Eu vou entrar naquela pasta que nós temos aqui, essas imagens todas. São aquelas imagens que vocês viram ali, né, o que estava lá, o relógio, tudo. E eu tenho aqui umas imagens bonitas. e vou trocar. Só substituir ali, que já deve ficar um bocadinho melhor. Vamos combinar a aplicação aqui a executar. Tu podes mudar essas imagens em runtime, ou seja, a aplicação, enquanto está a querer atualizar o splash stream para mostrar os últimos 10 tweets, por exemplo? O splash stream não. Você consegue que são as páreas. O splash stream, você pode implementar o seu. não mostrar nenhuma, você coloca uma imagem vazia, ou seja, se o seu fundo da aplicação é preto, coloca uma imagem preta. E aí, que seja instantâneo, mostra logo o formário. E o seu formário tem a sua splash stream de exemplo, você quer. Mas a tile, aí sim, é possível modificar, é possível animar, é possível... Vamos aqui entrar na aplicação, que eu já tenho aqui o desenho modificado, normal, como era mais desesperado. E eu não tenho quem é o grande. O grande, se calhar, eu não implementei ainda. Vamos lá, então. Vou desmarcar, vou voltar ali, e vamos colocar aqui o grande. Deve estar aqui, deve ser esse daqui. Vamos lá. Vou executar o splash stream que funciona bem. Outro momento. Tá. Tá quase. falta se calhar a cor do fundo ele definir aquela cor do fundo como deve ser. Alguém faz ideia de qual cor é aquela? Eu também não, por isso eu vou olhar aqui na minha cauda. Se você não se importar, está aqui, e essa cor aqui. Eu não queria ganhar. Não olhem para o meu ganhar. Portanto, vou aqui na minha splash stream, vou colocar aqui, aqui embaixo. No background da splash stream, não sei se você consegue ver. Ok. Já está. Já começa a ter aqui algo mais próximo do que eu queria. É isso. Ok? Parece bem? Vamos agora, aqui a gente já tem a maior, e já posso escolher. A maior, já está começando a ficar engraçado. Está bem? Agora, vamos entender então como é que funcionam as páginas. Então, aqui na nossa página principal, na nossa lupid items page, que é a principal, essa é uma aplicação zero, tanto que estamos a ver pode ser zero, normal, senão seria HTML, JavaScript. Para carregar aqui o design, e podem ver que a aparência mesmo que ele nos mostra é a aparência de um tablet. Até, já não é mesmo um desktop. Certo? Prato. Podemos agora perceber quais são os controlos que nós temos. Temos uma layout e um control próprio dele para saber a orientação. Então, basicamente, quando nós rotacionamos um tablet ou um dispositivo qualquer, nós recebemos um aviso, e esse aviso significa que ele vamos reescrever o ecrã. Vamos ajustar o ecrã, porque se ele virou o ecrã em retrato, se calhar vamos colocar as coisas mais para baixo. Depois, temos aqui a nossa coleção de onde estão haviam os dados. Se calhar eu comente aqui para conseguir ver. DataVide, normal, falta possível like, uma autonome.pf, prazer, não é prazer, não é conhece. Temos aqui um gringo, normalíssimo, certo? Duas. Duas gols, uma para aquela barra de título, a outra para todo o conteúdo que está embaixo. Mais coisas. Temos aqui o nosso scroll viewer para abrir os nossos itens, tem dentro lá um grid view, tudo isso para fazer, para utilizar uma série de estilos que ele já criou, para as aplicações ficarem com a mesma aparência. Vocês vão perceber que as aplicações de método tendem a ser muito parecidas, sempre na mesma posição, sempre com aquele espaço ali do lado desse espaço e tem uma série de regras, mesmo de design, que nós somos incentivados a seguir. Nós podemos fazer o que quisermos, mas somos incentivados a seguir. Basicamente, temos aqui eventos para os itens, nada de especial. Ok? Tudo bem. Vamos ver aqui o código da aplicação. o que nós temos? Quando essa página, quando nós entramos nessa página, ele recebe um parâmetro quais são os grupos que nós queremos mostrar, associamos ao via model, fazemos data binding, essa é a forma de nós associarmos os eventos. Nesse template. Podemos? Claro. Quando carregamos aqui no título, fazemos o que? navigate, vamos para o novo frame, mostramos o outro ecrame. Portanto, é a forma como nós navegamos de uma tira para o outro. É sempre um frame que vai trocando o conteúdo. Certo? Navegamos no item, faz o que? Navega para uma outra página diferente. Esse é o modelo de navegação das aplicações métricas. Tudo bem? Tem aí? Sim? Está vendo? Ok. Na aplicação, quando essa aplicação inicia, consegue enxergar ali no fundo? A fonte está boa, não é? Temos lá o tal do evento que eu falei agora um pouco, que é o suspend, para nós sabermos, olha, a aplicação vai ser se vai fazer alguma coisa. Temos aqui o evento principal que é disponível quando a nossa aplicação é iniciada. E a nossa aplicação pode ser iniciada de várias formas, ou porque ele carregou ali, ou porque alguém tentou partilhar uma coisa na nossa aplicação, ou porque ele está fazendo uma pesquisa na nossa aplicação. Existem várias formas de executar a nossa aplicação. através desses argumentos nós conseguimos saber por que ela está executada, se foi no pico do diretor, se não foi no pico do diretor, se não foi no pico do diretor. E aqui é a parte principal em que nós temos, nós carregamos a página principal da nossa aplicação. Basicamente, criamos um frame, navegamos para esse frame, com esse frame carregado, alteramos o current content da minha janela, certo? E eu vou trocando esse content conforme o bom da minha janela. Faço o navigate, carrego o frame, troco o frame, que é o turno, e tal, basicamente, esse é o modelo do documento. Tudo bem? Passo? Ok. Então, vamos aqui olhar um caminho para o data model. E aqui, dentro dessa classe data model, nós temos uma série de classezinhas. Isso é um recurso novo do diretor de 1.11, em que nós conseguimos ver as classes todas que também andam no cheiro. Então, dentro daquele cheiro, existem essas quatro classes. Uma que representa cada item, outra que representa um grupo, outra que representa cada uma daquelas coisas. Certo? E o principal, que é o SEMLataSource, que é a classe que é responsável por buscar os dados. O cheiro, buscar os dados na qual, ou onde for. Então, nesse SEMLataSource, nessa classe, lá no construtor, é que ele está colocando aqueles dados todos de exemplo. É por isso que nós estamos abertos para os produtos. Basicamente é isso. O ponto de partida quando nós começamos a fazer, a trazer os dados das aplicações, normalmente por aqui, é criando o nosso data model, criando as classes que vão representar cada item da página, os grupos, programar o nosso DataSource, ou como queremos chamar, para ir buscar as coisas em algum lugar, trazer, criar os objetos todos e fazer o DataWire. Certo? Eu vou tentar aproveitar o máximo do template e só trazer os dados e depois deixar as coisas encaixarem como já está acontecendo agora. Agora, tenho aqui a Maria, que é o meu grupo 1, certo? E o João, que é o subtítulo. Quando eu carrego isso, são só objetos que ele vai criar para o que estava funcionando. Se nós conseguimos trocar o DataModel, o resto ele está feito sozinho. Então o DataBine está feito sozinho, depois eu vou lá e faço alguns ajustes e troco as propriedades que ele estava fazendo o trabalho. Então, eu aqui, paro por causa da revista programada, tenho um serviço bastante simples que está devolvendo para mim as edições todas. As edições da revista programada, a imagem da capa, que é o mais importante para nós, que se perceberam que a aplicação métrica tem sempre imagem envolvida, 99%. É difícil para nós, falo para mim, eu não sei fazer aquilo que é bonita nem com imagem dentro disso. as aplicações apelam muito para a provisão de uma área. Então, tenho mais ou menos dados que estão na cloud. Vou buscar esses dados para poder mostrar na aplicação. É isso que eu quero fazer. Então, se calhar, vou aqui no meu sample.org e vou trocar tudo que for sample por magazine. Já tinha feito isso aqui antes. E assim, pronto, refleto melhor aqui o meu conteúdo. buscar tirar essa parte toda desses exemplos que ele criou disponível. Não me interessa. Vamos fazer os dados depois. Ok. Se eu quero renomear aqui também o cheiro. Parece bem. Ok. Agora, aqui o cheiro. já tem a data source. Minha aplicação já não mostra nada. Seu executado está tudo vazio. Já não faz nada. Podemos criar um podio qualquer ali para trazer os dados do serviço. Certo? Quero utilizar um bocadinho as APIs do meu uso do meu uso runtime para falar com aquele serviço e trazer os dados. Basicamente é isso. vou editar para dar um tempo de acordo e o que deu a data. Algo mais ou menos assim. E depois, precisamos de um HTTP client. Vou secar que não está mais vivo. Client. Então, não conhece esse item que está do tamanho de um aqui do client. esse client tem aqui um get assim. Esse get assim, passo uma URL para lá buscar e me dá a resposta com a URL. Basicamente, eu tenho que buscar aquela URL esquisita que eu tenho ali. Vou apoiar. Eu preciso passar porque é uma URI, se eu não me engano. Pode ser para uma streamer. Ok? Para mais para uma streamer. Estou já a chamar. Tudo isso que estou a fazer aqui parece chato, mas é mentira. Estou a chamar mesmo a API do Windows Rantime. Parece que é uma classe natural. Certo? Essa assim aqui dá-nos uma pista. Dá uma pista que esse método vai continuar a execução. Ou seja, ele vai começar a correr no volta separado e o meu pod vai continuar a correr. Qualquer coisa que eu faça aqui que depende da resposta que a gente fica à espera da resposta para continuar a trabalhar vai acontecer imediatamente. A gente não vai ficar à espera. Certo? Se calhar temos que fazer qualquer coisa aqui. Normalmente fazemos o que? uma callback qualquer. Eu vi um delay? Não. Por favor. Normalmente uma callback para nos avisar para continuarmos o trabalho. Então, podíamos fazer isso se nós formos olhar o retorno dessa função. Ele retorna uma coisa que é uma tasca e essa tasca eu podia depois colocar um continue e passar nas callbacks tudo. O .NET 4.5 tem essa palavrinha mágica await. E esse await o que faz é pedir para o compilador reescrever esse código então basicamente o compilador vai fazer ok agarrar tudo o que tiver por baixo desse await e criar uma callback para isso. Então, aquilo que nós teremos que fazer para nós é como se fosse uma coisa linear só isso. Isso não é do método isso é do .NET 4.5 Então, estou a esperar aqui uma resposta desse senhor aqui. Minha resposta é o await desse senhor aqui. Vou colocar na linha de baixo. Pronto. E agora é uma part-lag-bag ele não está acostado então é esperado. Toda vez que eu preciso utilizar o método assim porque eu vou usar o await e eu tenho que avisar o compilador do C-Sharp que esse método é um método assínquono. Para ele saber que ele vai ter que reescrever esse método e fazer as qualquer coisas então eu tenho que avisar para o meu amigo que esse método é um método assínquono. E aí ele já gosta. Tudo bem? Regra geral estou usando algum await o método tem que ser assínquono ou tem que retornar numa task. Ok? Se você retornar numa task alguém vai pegar nessa task e vai fazer um await ou vai retornar numa nova task uma wait talvez. Ou não. A data também é isso. Se você utiliza uma wait ou retornar uma task ou retornar uma void e assim. Nesse momento tudo o que eu fizer aqui só vai acontecer quando a resposta chegar. Mas o meu ecrime ficou livre para fazer o que eu fizer. Certo? Por quê? Porque se eu demorar uma hora para obter a resposta o meu ecrime ficou livre e aquilo está em uma crédito separado. Tudo bem? Mas o código que está aqui só vai ser editado depois. Essa é a. é a parte interessante. Eu tenho aqui o meu content e vamos ler aqui como uma string. Agarrar um conteúdo que é um string. Agarrar esse conteúdo e ler como string. É assim, Bruno, também? Reparem lá. Ele me retorna uma task de string. Lá está mais uma wait. Então, é uma callback que tem uma callback que tem uma callback. Ah, não sei o que eu faço. Não é? Ele é tipo que foi meu lance. É o compilador. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma linear para nós que estamos na fileta do bug. Pode? Para nós como fazer. Nesse momento aqui eu já tenho o conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo do JSON. Então, eu poderia fazer mil coisas. Eu poderia agarrar no data contract JSON, ou sei lá, seria ser realizado para uma classe. Podia transformar em um array. Fazer uma série de coisas. eu agora basicamente o que eu tenho que fazer é mapear aquelas propriedades do JSON e aquelas propriedades que vocês viram para propriedades das minhas classes de criar grupos que eram objetos e criar aquelas coisas. Certo? Eu não vou fazer isso. É fácil de trabalho. Mapping ou então ser realizado. Eu vou agarrar aqui a minha cabula com o podio todo. Mas basicamente o que nós temos que fazer aqui é criar um JSON na rede e esse é uma foto e fazer aqui um parse do nosso conteúdo. Por exemplo, o Magazine. Então, nesse momento o que eu tenho aqui é um array JSON com as propriedades todas e dicionários que eu posso percorrer aqui no dicionário todo para montar os meus objetos naquela classe de plataforma. Então aqui eu vou chamar o método que é o create qualquer coisa. O método que eu vou criar ainda para fazer esse mapping. Vou buscar uma linha que acaba para você mesmo ver digitais de tudo. É um método bastante grande que eu vou vir para lá. Vocês podem dar uma lista de olhos. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é agarrar um array e percorrer aquilo tudo para cada chave que ele encontrar aqui, criando os objetos. Achou o IDKP? Pimba. Achou o título? Pimba. Achou o subito. E vai fazendo o mapping. Se calhar não é a melhor forma, se calhar vamos usar o Data Contact Serializer. É uma opção de preferência. Tem vantagens e desvantagens aqui, isso é muito mais treinadoroso. Mas isso também se calhar pode ser automatizado como o T4 e outros geradores de polling. É de ser pensado. Mas, para vocês terem uma nova ideia, hoje é criar aqui dois projetos. o Json. O Json é esse. Toda a gente sabe o que é que é Json? É esse tipo de dados. Javascript. O Javascript. Pronto. Estamos agarrando esses dados aqui e deserilizar de uma forma bem manual nos objetos. Então, essa minha classe aqui tem falta me algum time spaces aqui, se calhar. Vamos lá ver. Vou chamar aqui para criar os objetos. E, vamos lá compilar. Deve dar um errinho ou outro de argumento space. Vamos lá ver. Não gostou do array? Ah, tem uma vez. Essa vai precisar uma porra. Tá lá? Foi. Agora, falta chamar esse método nosso aqui. Ninguém está a chamar esse método aqui. Nesse momento, os dados são carregados aqui no início da aplicação. Logo aqui, vai que ele cria o data source. E como o construtor criava os objetos todos, aquilo aparecia magicamente. O que nós temos que fazer aqui, basicamente, é chamar o sample data. Load. o seu? Está olhando o outro? Vocês não estão acordados do final. Eu sempre esqueci o que eu tô aqui. Perdia o intelisense. É beta ou não? Você disse que era beta? Oi. Vamos lá, né? Vou chamar... É uma boa convenção. Eu fiz o formal aqui. Chamaram assim... É um método assim, Porém, o utilizador saber que está a chamar o método simples, saber que tem que fazer o await se quiser ou não Não é obrigatório, mas é interessante E vamos lá ver se isso aqui ele já gosta Só com muita licença mesmo Então, vou correr essa aplicação, vocês perceberam que só preencher os objetos E vamos lá ver se já conseguimos ver alguma coisinha Ele está a tentar chamar o Algeza, vamos ver se dá alguma exceção ou não Não sei se tem internet Tem internet? Não tem internet? Não foi, né? O que nós fazemos nessa hora aqui? Vai vindo Vamos a ver? Aqui fez o request Ah, ultrapassou o máximo o buffer não sei o que lá Então, temos aqui que comentar isso Vamos colocar 1024... 10.max size Vamos lá ver se agora vai Já começamos a ver algumas coisas Então, eu não dá, eu não mostro a exceção não Se eu estiver em debugging, mostra Ele não mostra nada Eu teria que tratar um evento Se eu... 100 exceptions Não, depende da exceção Exceções assim mais graves Especialmente se você travar o ecrã Se você experimenta, por exemplo, fazer alguma coisa que trave o ecrã por mais de 5 segundos A gente vai ver que a exceção cai logo Já em ano, não Já posso cobrar 1,49? Já mostro as edições todas Já tem aqui a cena toda As edições todas Separadas por ano Eu só precisaria trocar a data source Lembra que eu falei que metade da ferida não estava feita? Posso entrar numa revista se calhar E já ver metade da revista Quais são os arquivos da revista e tal Espetacular Já posso Navegar aqui entre as edições Isso é o próprio controle desse recurso O flip view dá esse recurso para nós Certo? Espetacular Posso aqui Entrar no grupo para ver as edições de 2011 E ele mostra os detalhes do grupo Colocou um destaque Esse daqui Porque eu estou fazendo atabine com uma propriedade que tem essa imagem Só isso E aqui estou a ver de uma outra forma as cartas Se calhar um tatão bonito Se calhar eu teria que trabalhar um bocadinho mais leado Para mostrar as coisas A capa como deve ser Está quadrado Se calhar eu quero uma capa retornulada Ou o designer ali se calhar está melhor assim Nada esquisito Isso Eu jamais falei isso Enfim Mas perceberam que até um developer consegue fazer uma aplicação mais ou menos bonita É melhor do que as que eu já fazia em WPF Tá isso tudo bem? Nada de especial Como é que estamos de tempo? Deixa eu ver Ainda tem Ainda tem 7 minutos É isso Deixa eu ver o que eu posso fazer em 7 minutos Já tem a aplicação para mostrar algumas informações Antes disso Quero mostrar Eu aqui estou num portátil Não tenho sensores Não tem rotação Não tem nada disso Mas se calhar quero preparar minha aplicação para isso Uma das coisas que nós podemos fazer É usar o simulador do Windows 8 Simulador Simular um tablet Fazemos algumas brincadeiras Então vou correr a aplicação no simulador E esse simulador é bastante interessante Simula mesmo o tablet Repararam que as imagens vão Vem aos pouquinhos Isso é muito interessante Ele vai precisando dar outras imagens com calma E o utilizador pode Se fosse em mil revistas Ele ia ouvir com calma E o tablet chega O tablet começa a ver Como se fosse uma página Esse é um simulador de um tablet Significa que eu posso virar E o que acontece Né? E esse próprio controle Já se ajusta Isso acontece porque O tablet que nós estamos a usar Já está previsto Já está A atualizar o controle Para ele mostrar as coisas Na vertical Né? Já podemos dar uma Vista nessa produção Posso virar Posso fazer mais coisas Eu não vou entrar em detalhes Vocês podem ver Mas eu posso simular toques Simular gestos Essas ferramentas todas Que nós temos aqui do lado Para simular gestos Simular toques Simular zoom Zoom in Zoom out Quer dizer Tudo aquilo que nós Podemos montar Dá para simular a localização Vamos fingir que eu estou aqui No porto Ele captura A localização Enfim Uma pergunta que é interessante Ainda não fizeram Isso é uma máquina virtual? É isso que eu ia perguntar? 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 Uma outra coisa Uma outra coisa Eu dependendo do simulador agora pra mostrar Porque eu preciso mais ouço o mínimo Por isso que eu entrei Vou lá aceder a aplicação da Portugal programada de novo E agora, tem alguém, agarrei na aplicação, coloco aqui ao lado, e repara que ele mudou também a disposição, isso também é algo que está preparado pelo template para mudar a disposição e fazer a tamanho em um outro grid view, ok? Imaginem que uma página, esse cara vai ter vários views diferentes ali, vários scroll viewers diferentes, que vão ser, esconde um e mostra outro de acordo com a orientação. Então, basicamente, nós recebemos um evento a dizer, olha, mudou a orientação ou mudou a forma da aplicação, isso aqui eles chamam de aplicação Snapped, ou Snapped. Nós recebemos uma notificação e modificamos a mensagem profunda, certo? E aqui, é o único cenário que eu tenho duas aplicações Metro a correr ao mesmo tempo, certo? Uma dessa forma, e a outra poderia vir cá, por exemplo, na aplicação do Internet Explorer, e aqui eu tenho duas aplicações Metro a correr ao mesmo tempo. Nesse caso, nenhuma delas vai ser suspensa, porque eu estou a ver as duas. É a única hipótese. Tudo bem? Sim? Ah, mas eu posso aumentar aqui... Sim, pode aumentar. É o que pode fazer. Uma fica pequena, a outra fica em 1024. Ou mais, né? Se eu tiver uma resolução maior. Não? O Windows 8 foi feito para funcionar idealmente na resolução de 1366. Um 366. E depois, ele reduz para 1024, que é o mínimo. E o restante, 1366 para 1024, fica naquela parte ali, que é o Snapped. Certo? Então, eu só posso ver as aplicações assim, né? Uma delas em Snap. Ou então, eu posso dizer não. Quero aplicar a área toda, basta ter a área toda. Faço? Sim? Ah, e se eu quiser duas instâncias do Excel, uma do lado da outra? Isso não é metro. Não dá. Percebeu? É mesmo assim. A ideia é, tenho lá o meu email, minha aplicação do email com os meus emails ali do lado, enquanto eu vou trabalhar. e consigo ver mais ou menos os emails, quando quiser ver o email e responder, aumenta e responde. Tudo bem? Eu tenho dois minutos. Portanto, vou tentar mostrar nesses dois minutos. Não vou conseguir programar, mas gostaria de mostrar só um bocadinho da experiência da busca e da partilha, se eu conseguir. Vou puxar esse valor. Ok. Posso achar? Pode ou não? Desculpe. Voltando àquela situação, nós temos que, se afora da nossa aplicação, possa conhecer qualquer coisa. Esses dados são gravados na máquina? Temos a máquina digital ou é na máquina quando a linha em cima a responder? É certo. Você pode escolher isso. Eu posso gravar isso no meu isolated storage, localmente na máquina, porque eu tenho uma área que eu posso gravar para o cheiro. Eu posso gravar o cheiro Jason, não o cheiro TXT. Você pode manifestar ali todos. Essa área é garantida, porque eu só preciso dizer que você precisa do manifesto, que você quer aceder, por exemplo, os documentos, as fotos, o símbolo onde você vai guardar. Mais 10 minutos. Mais 10 minutos? Obrigado. Você pode escolher o localmente. Existe uma outra área também, o local, chamada Home Area. Essa Home Area também, para você, é como se fosse o local, mas o Windows se encarrega de sincronizar isso com a cloud. O que isso significa? Que eu, no meu portátil, entro numa aplicação e gravo algumas coisas. Ele grava o meu estado naquela aplicação. Depois eu forneço outro computador que tem o mesmo user e eu vou entrar na aplicação no mesmo sítio que você desse. Porque a sua aplicação gravou nessa Home Area. Até 5 devices. Certo? Isso quer dizer que eu possa abrir uma aplicação no tablet e depois eu pudesse... Exatamente. Ou um jogo. Joguei um jogo e consegui mil pontos. Entro no meu tablet e minha pontuação está lá com mil pontos. Eu continuo naquela fase onde eu estava e por aí vai. Depende da aplicação gravar nessa Home Area. Detalhe, por aplicação, nesse momento eu só tenho 30 capas por aplicação nessa Home Area. É uma informação simples. Qual era o e-mail que o doutor estava? Qual era o e-mail que o registro que ele estava vendo? Qual era a carta de texto que tinha o cursor ali, o fiscado? São informações de contexto, não é muita coisa. Ou, se calhar, qual é a URL da cloud onde estão armazenadas as coisas todas? Então, rapidamente, eu tenho aqui uma versão diferente da aplicação. E é uma versão... Deixa eu achar o sítio certo que eu gostaria de... Ah, já está mudando, já está conhecida a parte do white. Essa é a aplicação original à costela, certo? Então, vou tentar aqui executar a aplicação. Ok? Então, estou lá visualizando as revistas. De repente, eu quero fazer uma pesquisa. Então, eu fiz a aplicação, poderia perfeitamente fazer um ecrã de pesquisa se eu quisesse. Não é aquilo que a Microsoft acha que nós devemos fazer. Eles desenvolveram essa interface para pesquisa e os utilizadores vão acostumar. Agora não, agora todo mundo acha um bocado esquisito. Mas daqui a um tempo, daqui a alguns meses, as pessoas vão estar acostumadas a dizer... Se eu quero fazer uma pesquisa... Carumel. É muito comum! É médio, não vou ter alternativa. Pronto, todo mundo fazer assim. É verdade! Então, é uma forma natural das pessoas que querem fazer uma pesquisa, vão por esse caminho. Então, eu, se quisesse fazer uma pesquisa, iria, por exemplo, a teclada de italiano é um Windows Q, que poderia fazer uma pesquisa e abre-se esse ecrã de pesquisa. Não existe outra forma de chegar a esse ecrã sem esse teclado de italiano. Na verdade, o que eu deveria fazer era abrir a pesquisa para a aplicação que estou ouvindo agora. Esse é o comportamento que eu esperava, certo? Eu quero pesquisar revistas programadas. Só que a revista programada não está preparada para a busca. Então, nós temos que fazer essa preparação. Essa preparação é muito simples. Eu vou só mostrar primeiro a pasta e depois mostro a aplicação com isso a funcionar. Então, se eu quisesse fazer essa pesquisa, dizer que eu permito pesquisa, eu vou lá no meu manifesto, vou aqui na minha declaração e vou dizer para ele, olha, eu sei fazer pesquisa. É o primeiro passo. O que isso está a fazer? Isso vai fazer com que a nossa aplicação apareça naquela lista. O Windows sabe que você é capaz de fazer pesquisa e pronto vai mostrar lá. É o primeiro passo. O segundo passo agora é fazer um ecrã que saiba mostrar os resultados, capturar o evento de quando o utilizador pesquisou alguma coisa e abrir aquele ecrã. Só isso. Então, eu aqui vou abrir aquela minha outra aplicação, que é uma outra opção. Essa versão aqui eu já tenho no meu manifesto aquela declaração e já tenho uma página para mostrar os resultados que eu chamei aqui de search results page. Ok? Mais nada. Então, vou correr essa aplicação. Está lá, tentar carregar as listas e tudo mais. Eu mostrei o ecrã. É cinco segundos, mas é aquele splash screen. Eu podia fazer download de coisas e tudo e não estava mostrado no ecrã. Depois que você mostrou no ecrã, a aplicação está com medo dele. Eu aqui devo ter aquele mesmo medo da outra aplicação. E aí, então vamos começar. Vamos começar. Vamos a passar no ma próxima. E aí, depois. No? Obrigado. É o plano de mercado, eu não sabia se ia ter internet ou não, então o que eu fiz foi agarrei naquele ficheiro JSON, coloquei na minha aplicação, dentro da aplicação, se eu chamo aquele outro método, ele não vai buscar na internet, ele vai buscar no YouTube, mas a parte dele é igual, é JSON, ele executa aquele método, tudo é igual, é só o site de onde ele vai buscar. Então, e agora, como eu implementei lá o search, nesse momento a minha aplicação aparece lá naquela lista e já aparece a tiga, certo? E eu já posso pesquisar, por exemplo, por uma revista que fale sobre any hyperlinks, por exemplo, a revista do Bruno, ele vai executar a pesquisa, essa pesquisa, por acaso, está buscada na cloud, também não está funcionando ali, mas para perceber a ideia, é essa a aplicação. É beta, é beta. É opção sua. Será que os dados estão velhos? Será que não? Perfeito, podia, perfeitamente. Se você tem os dados indo agora, podia agarrar na coleção e fazer uma pesquisa, sem dúvida. Como é que tratas esse exemplo na aplicação, não sei? Vou naquela outra aplicação, não sei. Quando eu quero adicionar o search, um atalho, para não fazer o menor aumento pelas todas é adicionar um item novo, venho aqui no metro style, e adiciono o search completo. E o que ele vai fazer? Ele vai no manifesto, diz que você tem aquela capacidade, cria uma página de resultados com aquele nome que você quiser ali e já tem metade do caminho feito. Cria um novo projetor. Mas é possível fazer, eu volto qual é o evento, nós temos que fazer um overwrite no evento da nossa aplicação, para saber que a nossa aplicação foi ativada por certo. Esse evento é disparado sempre que a nossa aplicação é ativada em qualquer circunstância, e nós podemos naquele argumento ver qual a razão. Mas depois temos um método aqui embaixo, que é on search activated. Fomos ativados por search. Se esse método executou é porque alguém está tentando fazer um search na nossa aplicação. E aqui nós recebemos qual é o texto. O que ele tentou pesquisar? Nesse momento, o que ele faz é ativar aquela página de resultados. E a página de resultados recebe como parâmetro o texto. E aí faz a pesquisa para mostrar melhor. Eu abro a aplicação diretamente na página de resultados. Diretamente na página. Para o utilizador, diretamente. Ele abre por esse caminho e você abre os resultados. Ele vai carregar, vai fazer o on load. Vai fazer. Vai buscar os dados. Vai buscar os dados e depois vai chamar. E aí, se você vai buscar os dados como eu estou fazendo, por exemplo, no serviço externo, se calhar você tem que ordenar um bocado e dizer assim, eu só mostro a página de resultados quando os dados chegarem. E aí eu não vou executar de forma assim para nem deixar. Se calhar eu vou fazer um await para continuar. Aí existe alguma estratégia. Ou o exemplo normal que eles utilizam são eventos. É dispararam o evento quando os dados chegaram. Dados chegaram. Dispararam o evento. Todo mundo que está interessado naquele evento continua. E o search poderia estar interessado nesse evento para poder mostrar o meu cliente. Então, basicamente, esse é o override que nós temos que fazer. E mais coisas. Aconteceu a avança para o próximo. Que é o oito. E eu tenho o meu. Eu tenho aquela mesma coisa implementada, mas tenho um segundo recurso da busca, que é a possibilidade de sugestões. Sugerir ou coisas. Autocomplete. Isso também é um evento que é disparado. Nesse evento eu posso preencher uma coleção com aquilo que eu acho que faz sentido. Eu não preciso necessariamente fazer uma pesquisa nos meus dados nem nada. Eu posso simplesmente ter uma tabela com os termos mais legados. Ou posso chamar um serviço do BIM para ver se o BIM faz autocomplete daquela palavra. Isso é uma coisa que eu passei no Google. É o autocomplete. Também é um evento que é disparado. Nós podemos preencher. Se eu puder mostrar isso, só o evento. Mostra aqui na nossa aplicação. Basicamente, dizemos aqui, olha, eu quero subscrever ao evento. Olha, alguém vai ter uma sugestão. Quando esse evento for disparado é por quê? Vamos dizer o que está a digitar qualquer coisa ali. E nesse momento, eu agarro no texto e faço uma pesquisa. Então, a gente vê que eu tenho uma lógica muito complicada. Se começar com o AZ, deve ser azul. INH. Aqui, basicamente, nós vamos fazer apenas naquela lista que mostra os resultados. Os primeiros 5 resultados que nós colocávamos naquela lista. E agora mesmo o último, que é a parte da partilha. Eu aqui. Resertem. Não sei se é esse ou se é outro. Entendeu? Nós temos... Estou lá na... Estou aqui. Quero partilhar alguma coisa com alguém. Ele diz, ah, você não consegue partilhar. Se calhar, não tem nada para partilhar. Estou num sítio em que eu não saberia o que partilhar. O que vocês acham que eu deveria partilhar agora? Eu não estou em nenhuma revista. Eu não estou em nenhuma... Eu estou num ecrã principal. Se calhar, nesse sítio, eu não tenho nada para partilhar. Mas isso é uma escolha do programador. Eu podia dizer, partilha todas as revistas. Não sei. Mas se calhar aqui, quando eu estou dentro de uma revista... Se calhar eu gostei dessa revista e quero partilhar o link com alguém. E, aqui nesse caso, ele já gosta disso. O que você quer fazer com essa revista? O que aconteceu aqui na prática? Esparou um evento. Nós percebemos que o utilizador quer fazer uma partilha. Nós vamos agarrar e preencher uma variável com os dados. Com o título, com a descrição, com aquilo que aparece ali em cima. Vocês estão a ver. Trinta edição. Isso aqui. Trigésima edição e tudo mais. Isso foram propriedades que eu preenchi com um objeto. Queria receber esse objeto e agora vai partilhar. Não. Não. Então... Vou colocar lá na minha aplicação... Eu não... Porque eu não incluí redes sociais. Desculpa. O que tipo de partilha não incluí redes sociais, por exemplo? Lá está. Isso é um recurso do Windows. Vou entrar numa revista. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Quando você faz uma aplicação, você diz para o Windows, eu sei partilhar coisas. Ou você diz, por exemplo, eu sei receber coisas. Você pode fazer o que eu quiser. Então, basicamente, no meu computador agora, eu só tenho a aplicação do EMEI a dizer para o Windows, a ter aquela capability a dizer, eu sei receber coisas. Mas eu poderia ter uma aplicação do Facebook a dizer, eu sei receber coisas e mandar para o Facebook. Eu poderia ter uma aplicação do Twitter, eu sei receber coisas e mandar para o Facebook. Não. O Windows não implementa nada. As aplicações é que dizem, eu sei partilhar coisas. E depois dizem, melhor, eu sei receber coisas. Eles dizem, eu sei receber imagens, eu sei receber textos, eu sei receber URLs, que tipo de informação você recebeu. Ou se você recebeu um protocolo custom, que começa a computar ou termina em computar, não é possível fazer. Então, quer dizer, nunca vais conseguir partilhar com uma rede social se nunca fizerem uma aplicação macrostada para isso. Tem dúvida. Sim. Alguém tem que fazer essa aplicação. Mas ele tem que falar. Sem dúvida. Mas a ideia é dar liberdade para o computador. Ele pode partilhar para onde ele quiser, de acordo com as aplicações que cada um instalou. Se ele instalar uma aplicação que sabe partilhar no Google Plus, Ninguém vai ver. Mas, praticamente. Se ele tiver a aplicação. E eu aqui vou mandar um e-mail para o David. E agora vou mandar um e-mail para o David. Aquilo tudo foi o que eu preenchi. E vou mostrar aqui como é que isso é feito. Lembra que o share é contextual. Eu estou em um ecrã qualquer e nesse ecrã é que eu quero fazer uma partilha. No ecrã do item é que interessa partilhar alguma coisa. E eu, naquele meu ecrã do item, basicamente, o que eu vou fazer é associar e dizer assim, Eu quero saber quando é que o utilizador pediu para partilhar qualquer coisa. Nesse ecrã. Certo? Está nesse ecrã e ele quer partilhar alguma coisa. Quando disparar esse evento, o que eu faço? Preencho o objeto com... É um pacote de informação que eu preencho as coisas que eu quero partilhar. Esse pacote é enviado para a aplicação que ele escolheu e essa aplicação é que tem que tratar esse pacote e mostrar como ela quiser. Ou seja, o ecrã daquela forma que ele... Exatamente. E eu aqui, do mesmo jeito que tenho set text, também tenho set url, set image, set um monte de coisa, set text. Basicamente, você define qual é a informação. Eu posso partilhar a mesma informação de várias formas. Eu posso partilhar, por exemplo, aqui, texto e imagem. Se a aplicação só vai receber texto, vai receber texto e pronto. Vai tentar texto. Basicamente, você pode partilhar... Se você quiser partilhar cinco tipos de informação diferentes, partilhe a aplicação que o utilizador escolheu. Vai escolher aquela que ela sabe tratar. Tudo bem? Perguntas? Não? Então, futuro dessa aplicação. Eu vi que vocês olharam na história, o que ela vai dizer? Quase. Fazer uma pesquisa com sugestões de resultados. Nós não vimos isso, mas nós temos ali autocomplita, é verdade, mas também podemos ter sugestões de resultados. Ou seja, eu acho que você está a procurar isso. Se você acha que pelo termo consegue achar um resultado muito próximo daqui que você acha que está a procurar, você pode mostrar logo uma sugestão de resultado. E essa sugestão de resultados normalmente tem uma imagem, é obrigatório que você fornecesse um thumbnail e um texto. E aí, quando ele carrega naquele item, ele vai direto para aquele item indiretamente. Ao invés de fazer uma pesquisa e mostrar o ecrã com o resultado da pesquisa. Partilhar a imagem da capa, por exemplo, vocês viram que partilhamos só texto. Podíamos partilhar a imagem. Faltam algumas coisas de orientação. No ecrã principal vocês viram que funcionou bem. Mas nos outros ecrãs eu não mostrei, mas não funcionou muito bem. Eu teria que tratar aqui, porque eu teria que fazer algumas condições ali para mostrar um painel e esconder outro, para tudo ficar bem nos detalhes. Lifetiles, podíamos fazer coisas engraçadas, tipo, olha, mostrar a última edição. Então quando sair uma edição recebemos um alert. Olha, saiu uma nova revista programada, vamos lá produzir um outro, esse tipo de coisa. Podíamos guardar, olha, qual foi a revista que ele estava a ver por último. Porque ele pode sair da aplicação. Quando ele voltar na aplicação, se a aplicação tivesse sido terminada, ele perder aquele contexto e ele vai entrar no ecrã principal de novo. E a ideia é, a aplicação pro utilizador parece que está correr sempre. E ele voltar pra revista de onde ele estava. E pra isso eu precisava saber, olha, a aplicação foi suspensa. Então eu vou guardar onde é que ele estava, pra depois quando a aplicação correr de novo, recuperar essa informação e voltar ao conteúdo. Certo? Acelerando pra mim agora. Perguntas agora. Agora eu acabei de ver. Eu posso falar um pouco das partilhas? Eu não tenho ideia. Eu só lhes partilha. Não dizem o que partilha que faz. Se o partilha tem uma aplicação que só recebe imagem? Não. Se a aplicação, quando a aplicação que recebe imagem, ela tem que declarar que ela recebe imagem. Ela não aparece na lista sequer. Na lista só aparecem aplicações compatíveis com o que você está fazendo partilha. Né? Essa é uma outra forma de usar aplicações compatíveis. Você não precisa partilhar sua texto ou URL, mas você pode definir um pouco como você. Eu dou um nome pra dizer assim. Eu partilho o formato de José. E o formato de José tem uma característica e uma outra aplicação que você desenvolveu, se calhar também, consegue entender. e elas conseguem se complicar com esse protocolo. Né? É... Mais coisas? Eu sou só uma máquina. Máquinas. É... É muito parecido. Fazemos um pacote? Tem que ser a sua empresa também? Muito bom. Certificação. Demoraram um tempo. Podem avaliar aqui. Sem dúvida. Eles vão ver o que você está a ceder. Se você declara as capacidades que você está usando os recursos. Se passar, vai pra... Demoram dias. Temos que pagar vacinas com dinheiro anual, aplicar pessoas... É igual os outros... ...mais de preços. Muito facilmente. É um serviço da Microsoft. Então, basicamente, é assim. Só a Microsoft pode enviar notificações para um dispositivo. Então, nós. Podemos ter um serviço nosso. Chega uma determinada hora. Acha que tem necessidade de enviar uma notificação que temos coletiva. O nosso serviço chama o Windows Azure. Chama o serviço de notificações da Microsoft. E ele que depois envia. É uma das formas mais interessantes para nós conseguirmos executar coisas em background. Quase em background. Porque devemos enviar nos diângulos... Não sei dele. 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 Ok. São mais 100 dólares por ano. São mais 100 dólares por ano. São mais 100 dólares por ano. Mas as aplicações também são vendidas por mais... O mínimo é 1.49 dólares. O valor mínimo. O máximo é 48... O máximo é... Não. Sóупordor. É. Não sei. Pode ser, não é? Podem tomar... É... Mi dá muito 4.49 dólares. O máximo é 49 dólares? Mas tem que buscar. É... O mínimo é 49. Ou de Roloto, claro. O Windows Phone mais Windows 8 é o que nos dá mais por ano. Fazia as aplicações e a guia tem que entrar. Se for igual a publicidade do seu trabalho... O interessante é que nós podemos ter a publicidade normal, a Microsoft tem um framework para mostrar anúncios, nós podemos usar outros... Não funciona cá? Não funciona cá? Não funciona cá? A publicidade não. Você não recebeu nenhum da publicidade? Você sabe ainda? Nenhum do Paulo do Língua? Eu conheço muita gente de Portugal com jogos gratuitos com publicidade. Mas nem publicidade você não é da Microsoft? Não sei se é da Microsoft, mas... Não é da Microsoft, então? Não é da Microsoft que não funciona no papel. E da Microsoft para o Windows Phone, e neste caso para o Windows Phone... Vai? Não. Neste caso, o Melo que está exportando o Windows Phone, paga até o ponto de pedir, mas não mostra sem pedir. Ok? O Andréas Vila, que tem aquele jogo, ele mostra a mensagem. É um outro. É um outro. Pronto. Mas basicamente, nós podemos usar o serviço utilizado, né? Não é por aí, né? Não é por aí, né? Roberto. Eu só vou perguntar se eu queria partilhar e invocar o share, para nós que depois não usamos assim, invocar o share, de uma máquina... Nós podemos invocar aquela barra do share para ela aparecer. Vou mostrar na lista. Para isso aí. Nós não podemos escolher a aplicação e isso tem que ser o diretor a fazer. Uma aplicação Windows conseguia, né? Você tem acesso a essa área do Mac, né? Vamos a ver com ele, mas... No Mac mesmo, não. O máximo que consegue é fazer aquela barra aparecer, ele mostrava as aplicações disponíveis e depois alguém faz uma aplicação. Consegue fazer P... Consegue, então? Consegue fazer platform e interactions? Sim ou não? Consegue, porque esse chato, você pode usar o telé em borda. Não passa e não estou. Se a aplicação não vai para a escola, depois não consegue vender. Ok? Uma aplicação interna que você vai usar só na sua empresa e não vai passar para a escola? Tudo bem. Mas eu posso usar Reflection, então? É limitado. Você não pode, por exemplo, carregar uma assembly em Reflection. Isso é uma das características para ter recomendações também. Math. Quem usa Math aqui? É para a composição das aplicações. Math. Isso é uma versão especial do Math, né? Pegado no Windows 8. Nós podemos usar esse modelo de música, mas eu tenho que ter tudo no pacote. Na matemáticação. Todos os assembles que eu quero usar, tem que vir já. Eu não posso simplesmente fazer download de novos assembles para carregar. Inact Purchases, não? Ah! Não pode. Não pode. Não pode. Tem que conhecer antes. Ou seja, você tem que declarar todos os assembles que você usa e as dependências todas. Não pode é carregar uma assembly dinamicamente e começar a fazer download. Ou seja, você tem que fazer um pacote com tudo que o cliente poderá ou não vir a comprar. Exatamente. E quando lançam um novo produto, há uma operação. Eu vou pensar assim, se tiveres uma aplicação que é extremamente dinamicamente na oferta que tem, todas as semanas... Tens o jogo. Todas as semanas tens um nível novo. Todas as semanas o cliente tem que fazer um upgrade da aplicação. Então, imagina que você tem um ficheiro de configuração para definir o nível. É uma coisa. Você interpreta aquilo. Só pode fazer uma coisa de novo. Pode dizer que está bem ou que não. A ideia é a seguinte. O utilizador vai fazer uma aplicação e a sua aplicação não pode estragar nada. É o que faz o iPhone, é o que faz o Windows Phone? Pra você. Ninguém estraga nada. Só uma hora de estragar. Não é isso? Basicamente é isso. É não deixar uma aplicação e definir com outras e estragar dados do computador. É uma aplicação. É uma aplicação. É uma aplicação. É uma aplicação. Mais coisas. Não? Desculpa. Então, obrigado. Espero que tenha... Esses pratos vão ficar aplicados. Vamos fazer um abraço.